Atualize seu futebol com o Super Bomba Pet, versões para Android, PC, PS2, PS3, PS4, PS5, PSP, PS Vita e Xbox 360. O link está na descrição e você fica recebendo as atualizações que vão saindo dentro de cada versão. Acesse já e atualize o seu game. 100% atualizado, erro de aturar, Bomba Pet viu moda, todo mundo quer jogar com a nossa equipe, ninguém bate de frente, Bomba Pet é nervoso, não dá chance ao concorrente. Se liga aí mano, escute o que eu vou dizer, quem fecha com Bomba Pet sempre vai fortalecer, porque tudo que é bom, a gente repete, é por isso que eu fecho com a equipe Bomba Pet. 100% atualizado, erro de aturar, Bomba Pet viu moda, todo mundo quer jogar com a nossa equipe. Com a nossa equipe, ninguém bate de frente, Bomba Pet é nervoso, não dá chance ao concorrente. Se liga aí mano, escute o que eu vou dizer, quem fecha com... E você torce aqui no SBT, começa a rolar a emoção no campo do SBT. Ali a tentativa à frente. Abriu o jogo, é bom o ataque do... Já vai subindo mais uma vez. Bem aberto, recebe... No banco mais famoso do Brasil, a risada é garantida. Carlos Alberto de Nóbrega, comanda a Praça é Nossa, nesta quinta, às 11h15 da noite, aqui no SBT. Já vai subindo mais uma vez. E aí a falta marcada. Já vai subindo mais uma vez. O goleiro foi bem, fechou o ângulo do atacante. Agora o atacante... Tem escanteio, o time... É o encarregado da cobrança do escanteio. A cobrança, uma bola cheia de efeito. Ele saiu o cruzamento. Olha a preocupação. Ali tenta afastar de qualquer maneira. Essa galera toda ligada, ligada aqui no SBT. Que tem um novo DNA da Libertadores da América. Pegou mal demais na bola, na orelha da bola. E ela vai pela linha de fundo. Já vai subindo mais uma vez pra você. Aliás, coloque na agenda. Toda segunda-feira, hein? Se o papo é futebol, é melhor deixar com quem entende e com quem apronta. Sem mimimi. É isso que você vê no Arena SBT, com a apresentação do Benjamin Bach. Toda segunda, hein? Toda segunda, 11h45 da noite. Aqui no SBT, não perca. Luta por ela. É guerreiro. Passamos de 31 minutos. O jogo começa a ficar mais truncado, hein? O jogo começa a ficar mais pegado, mais truncado. Bateu! Gol! O torcedor olha pra essa imagem aí e diz... A felicidade mora aqui! É boa bola. Sempre ele, sempre ele, sempre ele! Você está vendo de novo. Ele é sempre uma grande emoção. Você nunca sabe onde... Fazendo uma ótima partida. Agora é administrar o placar e o grito da torcida adversária. Ganhar remenso o lateral, hein? Ganhar remenso o lateral. Bem aberto, recebe. Temporou! Afasta a zaga. Escorregou. Caiu ali dentro, como se fosse um cagamanga maduro. Já vai subindo mais uma vez. Bem aberto, recebe. Um... E é o tipo de bola que se passar faz estrago. A tentativa com ele. Já subiu a bandeira lá do outro lado. Já subiu a bandeira lá do outro lado. Olha, não adianta reclamar, mas dessa vez ele tem razão pra isso. Tenho todas as dúvidas do mundo a respeito desse impedimento. A posição adiantada do... Abita o hábito da partida. Segura aí, é jogo super rápido. Já já muitas atrações pra você no intervalo SBT. SBT, a TV que tem torcida. Volta a rolar a emoção no campo do SBT. Partiu. É segundo tempo. Então o seu celular narra, hein, Théo? É, esse cara está louco. Esse aqui não sabe, aqui na cabine, começou a narrar o Théo. O celular do Théo José também narra. Ele está louco. Horroroso chute. Essa bola vai pela linha de fundo. Ele sabia o que fazer com a bola, ajeitou bem, mas finalizou mal. Bem aberto, recebe. SBT, a TV que tem torcida. Não! Tem que ter o melhor estudamento! Claro! Conte com a internet da Claro em casa ou no celular. Impressionante a pressão do time pra cima no adversário. Tem cheiro de show de bola hoje. Ali a tentativa à frente. A velha batalha entre o homem e a bola. Coleada da bola nesse lance. O toque curto. Converse com a gente, Libertadores, no SBT. Você que está aí na sua poltrona, no seu sofá, está curtindo com a gente. A Libertadores com o novo DNA. Ganhar o DNA do SBT. Que bacana. Que bacana ter você aqui. Divirta-se! Já fazendo o toque mais atrás. Fica difícil passar em cima dessa defesa, né? Não vai dar, não. A tentativa do cruzamento. Tô no toque de cabeça. E essa bola saiu pela linha de fim do escanteio. Vai para a cobrança do escanteio. Tô no toque de cabeça. O que adianta ficar com a bola sem o mínimo de objetividade? Se o papo é futebol, é melhor deixar com quem entende, hein? E isso você vê no Arena SBT. Tá um barato o Arena SBT, hein? Apresentação do nosso Benjamin Bach. Toda segunda-feira, coloque na agenda, às 11h45 da noite. 11h45 da noite, toda segunda-feira. Benjamin Bach. O Mano, Mano de Mulher Maravilha ontem. Que coisa horrorosa. Você tem o Emerson Sheik, você tem o Cicinho, você tem grandes convidados. Arena SBT. Toda segunda, 11h45 da noite. Pegou mal demais na bola, na orelha da bola. E ela vai pela linha de fundo. Eu tô aqui mais atrás. Essa galera toda ligada, ligada aqui no SBT. Que tem um novo DNA da Libertadores da América. Autorizado para cobrança. Afastando a zaga. Fim de jogo. Termina o jogo. 1x0 amanhã. 1x0. A tática e estratégia que dão certo é a que vencem o jogo. Portanto... 2x0 amanhã. 2x0 amanhã. 3x2... Obrigado.